O homem, moça, moço, aonde você coloca o pé e manda lá bacalhas? Se é no trabalho, o ambiente contaminado. Se é na faculdade, o ambiente contaminado, aleluia. Se é na rota dos amigos ímpios, o ambiente contaminado, aleluia. Mas quando você botar o pé, o ambiente muda. Meu Deus! Oh, meu Deus! Quando você botar o pé, alguém vai dizer, epa, cuidado que você vai falar, chegou o cliente. Ora bacana lá, respeita ele, na mantequênia. Se você chegou, botou o pé, satanás, pega a bagagem e fala, ai, eu pego e saio porque chegou ele. Eu devo sair porque chegou lá, ele não sustenta o brilho. Ele não só mandou, mas chega na água, é, tem brilho, tem brilho, tem brilho, tem brilho, tem brilho, tem brilho. É a palavra, 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 ele está mudando. De dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, aonde você chegar, você vai mudar o ambiente. Se você chegar numa casa e tirar o inferno, quando você bater o pé, a enfermidade vai embora, aleluia. Ela não suposta, ela não suposta, aleluia. Ela não suposta o avivamento que está sobre a tua vida, aleluia. Entenda a morte, entenda a morte, entenda a igreja, aleluia. É dia de buscar o avivamento, é dia de buscar a glória de Deus, aleluia. Porque o mundo precisa saber quem que é a igreja do Senhor.